Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 8 de abril de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Renato Faria e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Destaque Nacional, Uberlândia é referência do Ministério da Saúde em celebração pelos 15 anos do programa Saúde Escolar. Esporte, Futel abre novas vagas para a iniciação esportiva de vôlei. Cultura, publicado o novo edital de inscrições para uso do Cine Teatro Nininha. Começamos com uma notícia muito boa. Uberlândia mais uma vez ganha projeção e reconhecimento nacional. Isso porque o trabalho da Prefeitura de Uberlândia na promoção de saúde em ambiente escolar é um dos destaques do vídeo comemorativo produzido pelo Ministério da Saúde sobre os 15 anos de ações do programa Saúde na Escola. Em Uberlândia, as ações do programa são voltadas para 13 temáticas, como saúde ocular, alimentação saudável e prevenção ao Aedes aegypti. Os trabalhos são feitos por 40 agentes de saúde escolar em 122 escolas municipais e 27 estaduais. A secretária municipal de educação, Tânia Toledo, fala sobre o programa e as parcerias. Em Uberlândia, o programa Saúde Escolar é sucesso. É sucesso porque desde o início da sua instituição na rede municipal ele é feito numa parceria a quatro mãos entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação. As escolas municipais e acredito as escolas estaduais também que fazem parte da parceria abraçam o programa com muito carinho porque as escolas entendem a importância dos agentes de saúde dentro da escola, estabelecendo parceria, ensinando as nossas crianças e os nossos adolescentes a cuidar de sua saúde, da saúde de suas famílias com as ações básicas que nós sabemos que promovem a saúde. Então essa parceria para nós é extremamente importante. E seguem abertas as inscrições para os cursos profissionalizantes oferecidos pela Prefeitura no mês de abril. A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, em parceria com o SENAC, realiza 36 capacitações, entre as quais estão técnicas de barbearia, quitandas tradicionais e costura e acabamento. Os cursos são gratuitos e acontecem nos Centros Profissionalizantes dos Bairros, na Estação da Juventude e no Complexo Social do Bairro Maravilha, a Praça da Juventude. As inscrições são feitas nos próprios locais. Para participar, é preciso ter mais de 16 anos, escolaridade compatível com o curso e renda familiar de no máximo 3 salários mínimos. A assessora da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, Cristina Palhares, volta à rádio Nossa Cidade para nos contar um pouco mais sobre a iniciativa. Os cursos profissionalizantes oferecidos pela Prefeitura, eles estão disponíveis no site da Prefeitura. As pessoas interessadas, elas têm todas as informações necessárias. E para participar do curso, elas devem ir nos Centros Profissionalizantes, com RG, CPF, comprovante de endereço, para poder fazer a sua inscrição, para poder participar do curso. E essa notícia é especial para a classe artística. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo publicou o edital para a seleção de propostas artísticas e culturais a serem apresentadas entre junho e agosto deste ano. E atenção, as inscrições vão começar no dia 20 de abril. Podem participar da seleção, grupos, companhias, empresas e pessoas físicas e jurídicas de natureza cultural, com espetáculos como o de teatro, dança, música, audiovisual e eventos diversos. Então acesse a página de editais da Secretaria de Cultura e Turismo dentro do Portal da Prefeitura e fique por dentro do edital. Chino de notícias A Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, a FUTEL, está com 48 vagas abertas para a iniciação esportiva de vôlei masculino e feminino. Essas vagas são para treinos aos sábados, no UTC, das 2 às 5 da tarde. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por um responsável pela criança ou pelo adolescente na Secretaria do próprio UTC. A atividade é voltada aos nascidos, entre 2005 e 2010. Para a inscrição, é preciso apresentar identidade, atestado médico que indique condições adequadas para a prática de atividades físicas e atestado escolar. Então anote aí o endereço do UTC. Avenida Cipriano Delfávero, 741. O atendimento vai de segunda a sexta, das 8 às 11 horas da manhã e da 1 às 5 da tarde. E começam na segunda-feira, dia 11, as inscrições para a Corrida do Trabalhador. A prova será disputada na pista do Parque do Sabiá no dia 1 de maio, com percurso de 5 quilômetros. Se você quer participar, atenção! A inscrição é gratuita e serão disponibilizadas apenas 500 watts. De 11 a 14 de abril, as inscrições podem ser feitas no Espaço Saúde, no Parque do Sabiá, lá próximo à entrada do bairro Tibere, das 7 às 11 da manhã e das 2 às 5 da tarde. Você também pode se inscrever pelo site www.timeaction.com.br E a gente encerra a edição de hoje falando sobre a exposição Mosaicos. As artistas Cristiane Lima e Elaine Barbosa expõem seus trabalhos até o dia 22 no Centro Municipal de Cultura. A exposição Mosaicos explora uma arte decorativa milenar que remete ao período greco-romano. Na linguagem artística, a técnica é um desenho feito com vários materiais, pedra, conchas, vidros, areias, cerâmicas, azulejos, dentre vários outros. De várias cores, cortes e tamanhos. Pedaços separados, mas que formam um todo, uma composição. A entrada é gratuita. O Centro Municipal de Cultura é aberto ao público de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 5 horas da tarde. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Marden Rangel. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Calimã. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima segunda-feira. Tchau! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.